Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Ta-ta-tapioca 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 Segura, mastro, esco-leite Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Ta-ta-tapioca 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 Rondioca De lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá O peneira Goma e massa de mandioca Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Peneira O peneira Tu é gostoso Tô doido pra peneira 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 de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de cá O peneira Tu é gostoso Tô doido pra peneira A gente vai pegar o bote de pomba A gente vai pegar o bote de pomba Mas você vai ficar bozinha pra ele ficar bonito Então ele vai sair e vai ficar borrado, tá? Maria Pinel Uma em massa de mandioca Maria Pinel Maria Pinel Uma em massa de mandioca Que se casa com Maria Só vai comer tapioca 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 Ala, ala, mandioca Tu de lá e eu de cá Olá A gente te ama, bebê Mocinha Dois, três e Bom show Bom show Maria tá peneirando Maria tá peneirando Maria tá peneirando Com a em massa de mandioca Com a em massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Só vai comer tapioca 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 Maria, tapioca, 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 como a massa de mandioca, quem se casa com Maria, só vai comer tapioca, 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 tapioca. Música 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 de mandioca, que se casa com Maria, só vai comer tapioca, 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 ala ala mandioca, nem de mar e de cá, vai fazer uma cerveja de massa, pra gente se alimentar, Maria pega a peneira, mexe pra lá e pra cá, o peneira, pega o doce, toda a dupla peneira, peneira, peneira de lá, peneira de lá, peneira, peneira de lá, peneira, peneira de cá, peneira, pega o doce, toda a dupla peneira, peneira de lá, peneira, peneira de cara, peneira, peneira de lá, peneira, peneira de lá, peneira de lá, peneira todos os outros meus concorrentes, ela tá meio, peneira, peneira, peneira... Música Ai você arrasou Vai lá fazer a foto Vai lá fazer a foto com os amigos Vamos lá Vamos lá pose pra foto Pose pra foto Vocês que arrasaram Parabéns Dá um beijo na Lelê Maria tá peneirando Maria tá peneirando Com mãe massa de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Com mãe massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Segura mastro esco leite Maria 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 Legenda Adriana Zanotto